Você já passou por situações constrangedoras ou delicadas de serem resolvidas? Já presenciou algum desrespeito no ambiente acadêmico? Possui dúvidas, críticas ou sugestões para a melhoria da UFSM? Sabe a quem recorrer? Pensando nisso, a Ouvidoria da UFSM lançou uma cartilha explicando os serviços que desempenha. Para explicar, estamos aqui com o ouvidor Jorge Renato Alves da Silva. Jorge, de onde é que veio essa ideia da cartilha e como é que a gente pode ter acesso a ela? A ideia da cartilha está dentro de um contexto. A Ouvidoria da Universidade, que tem apenas 6 anos de vida, não tinha feito ainda aqui no campus uma campanha de divulgação. Não é muito comum haver campanha de divulgação das ouvidorias, muito embora esse seja um dos objetivos fundamentais. A ouvidoria é uma ferramenta que deve estar sempre a serviço do cidadão, da cidadã, com fácil acesso em todos os sentidos. Porque ela está dentro do contexto da ideia de transparência, principalmente quando se trata de ouvidoria de caráter público, como é o caso da ouvidoria da Universidade. Então nós pensamos numa campanha de divulgação e a cartilha entra dentro desse contexto, juntamente com outras atividades que recentemente demos início. estamos visitando os campos da Universidade, todos os campos, e também desenvolvendo algum material de divulgação. E esse trabalho aqui na TV faz parte desse contexto. Qual que é a importância e o papel então da ouvidoria na gestão da UFSM? Olha, para falar do papel e da importância da ouvidoria, faz-se necessário recapitular um pouquinho a história política. Porque se você olhar até a Constituição de 1988, o cidadão e a cidadã tinham poucas oportunidades de questionar as coisas do Estado, vamos dizer assim. Era muito mais difícil para um cidadão fazer uma denúncia, uma reclamação a qualquer órgão da administração pública. Porque não haviam tantas portas, não haviam tantas facilidades para que isso ocorresse. A ouvidoria é uma dessas portas, que foi criada graças à abertura, à participação do cidadão, que a Constituição chamada cidadã, exatamente por essa razão, de 1988, possibilitou. Então a ouvidoria entra nesse contexto. Ela é extremamente importante para que se corrijam falhas da administração pública, que é o clamor da sociedade brasileira hoje. Então eu costumo chamar, caracterizar a ouvidoria como uma ferramenta que está à disposição do cidadão e da cidadã, que se utiliza, se beneficia do serviço prestado pela Universidade Federal de Santa Maria. Então essa importância é muito significativa para quem efetivamente quer que melhore o serviço público nesse país. E como ela funciona? Como faz para proceder? A ouvidoria da Universidade é um órgão independente e autônomo, que é vinculado estruturalmente ao gabinete do reitor, mas não tem dependência e age com autonomia. ela recebe do cidadão e da cidadã, e aí eu falo sociedade de modo geral, estudantes, servidores técnico-administrativo e servidores docentes, terceirizados e também todos os cidadãos que se utilizam de alguma forma do serviço prestado pela Universidade. Eles mandam, como é que eles se manifestam? Fazem reclamações, fazem denúncias, fazem sugestões, elogios, muito embora sejam poucos os elogios que a gente recebe, e aqui cabe uma observação, a nossa universidade é uma das universidades que tem recebido o maior número de elogios, se comparado com outras, e nós recebemos essas manifestações e encaminhamos aos gestores responsáveis. Os gestores elaboram a resposta, dão o esclarecimento quando o caso exige um esclarecimento e tomam as providências quando for também necessário. E nós, como ouvidores, ficamos na mediação. Na verdade, a nossa atividade poderia se caracterizar como atividade de mediação em todos os sentidos. Não só mediação de conflito, mas a mediação entre aquele que demanda e o gestor que executa. Então, a nossa atividade é de mediação. Então, acompanhamos todo o trâmite do processo de ida, vinda e, posteriormente, quando se conclui, se elabora uma resposta e encaminha-se ao demandante. São vários canais para que isso ocorra. A caixa postal da ouvidoria, que qualquer cidadão acessa no site da ouvidoria, será informado. E também, através do telefone, também a pessoa pode se dirigir pessoalmente à ouvidoria, vai receber todas as orientações necessárias de como proceder. Por carta, inclusive, embora muito poucas cartas por correio se tenha recebido, hoje em dia é pouco usada essa ferramenta. Mas é assim que funciona. A ouvidoria é um órgão que está sempre de portas abertas a quem tiver interesse em se manifestar dessa forma. Qual é o prazo que a ouvidoria tem para responder a essas dúvidas? Por lei, o prazo é 20 dias, prorrogável por mais 10 dias. Nós trabalhamos com o teto de 30 dias, portanto. Algumas demandas, e é natural que isso ocorra, não é impossível do cumprimento dos 30 dias. Porque tem trâmites, tem problemas para resolver, tem questões de intermediação para fazer, e isso demanda, muitas vezes, um tempo razoável. Mas o prazo é 30 dias demandado por lei, né? E quais são os possíveis encaminhamentos, então, a isso? Olha, o encaminhamento principal é aquele que demanda a solução do problema. Na maioria dos casos, a solução é administrativa. Então, depende do gestor responsável pelo órgão em resolver o problema. Mas existem os casos de caráter disciplinar, esses são encaminhados para o âmbito disciplinar. Então, o ouvidor tem a incumbência de analisar, fazer a triagem da demanda e fazer esse encaminhamento ao canal exclusivo, né? Para atender essa demanda. Em alguns casos, a gente coloca na mesa da autoridade máxima da universidade, que é o magnífico reitor, para que ele proceda ao devido encaminhamento. Em outros casos, a gente encaminha ao Ministério Público. Na verdade, o papel da ouvidoria, ela não tem caráter executivo, né? Nem deliberativo, né? O que se faz é sugerir ao gestor, né? De que seja tomada tal providência. Então, isso nos exige um conhecimento legal, inclusive. Conhecimento na área do direito administrativo, do direito administrativo disciplinar. E também tem uma noção muito boa, né? Muito clara de como que funciona a estrutura da universidade. Como é que a máquina funciona, né? Por assim dizer. Então, é esse o procedimento que se faz. E o acompanhamento até o final, né? Da demanda. O senhor falou em como funciona. Quem compõe a equipe da ouvidoria? Isso funciona em outros campi? Por enquanto, nós não temos ainda extensão da ouvidoria da universidade nos campi. Nós temos um projeto que está em nível de planejamento sendo analisado, que é um projeto de reestruturação da ouvidoria da universidade. Onde aí, sim, está prevista a figura do ouvidor geral, que ainda não está efetivada. E também os assessores de ouvidores que estarão nos campos da universidade. Então, o ouvidor geral, no caso, vai se comunicar direto com os assessores seus nos campos. Esse projeto, ele está, inclusive com a reforma do próprio regimento da ouvidoria, ele está sendo analisado no planejamento e há a perspectiva do ano que vem ele ser implantado. Isso vai melhorar bastante o funcionamento. A equipe da ouvidoria é composta, além do ouvidor hoje, de um secretário executivo, que responde pela parte administrativa, né? E mais a assessoria de dois bolsistas que, quando necessário, são convocados, né? É feita a seleção de acordo com a necessidade do momento. Hoje, nós temos um bolsista que nos assessora administrativamente e um bolsista que nos assessora exatamente elaborando esse material de campanha que nós estamos lançando nesse período. Ok. Então, muito obrigada, Jorge, pelos teus esclarecimentos. Nós é que agradecemos a oportunidade e enfatizamos que a sociedade faça uso dessa ferramenta para melhorar tudo o que se produz aqui na nossa universidade. Estamos sempre às ordens. Nossa localização é no sétimo andar do prédio da Administração Central da Reitoria, sala 763. Outras informações, então, você encontra no site da ouvidoria e na cartilha. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Até a próxima.